6.969 pontos Em terceiro lugar, com 6.969 pontos Ficou a equipe amarela Aqui venceu, venceu por um ponto A equipe que ficou em primeiro lugar Ela teve 7.439 pontos 438 pontos A equipe que ficou em primeiro lugar Todos como vocês Olha só Se vocês vencerem, vai ter um gosto melhor Em primeiro lugar Com 7.439 pontos A vencedora A equipe vencedora Da primeira gigante Portugal do Projeto É a equipe Azul 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 Corp! Corp! Orp! Corp!P!ϵeor! Corp! E whole people E deputado Corp! E whole people E whole people M � m Corp! E whole�시 ou guys Obrigado.